Salve rapaziada, geração gamer na parada e sim, chegamos ao último episódio da nossa saga insana no Bomba Pet 2023, Master League com Flamengo, duas temporadas incríveis e agora pra fechar com chave de ouro, a gente tem que ser campeão da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Já estamos aqui montando o nosso time e eu digo isso porque, cara, se a gente não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo não joga a próxima Libertadores, o que seria uma decepção pra gente que lutou tanto pra conquistar tudo isso, inclusive o Mundial de Clubes. E olha só o que temos, o Vidal tá suspenso pra essa grande final, eu vou colocar o Diego Ribas, que ele também tá se aposentando ao fim dessa temporada. A gente vai com o Marinho, BH e Gabigol lá no ataque, mas o Pedro, mano, tá insano e o Cavani pode fazer sua estreia hoje pra encerrar a série aí, pelo menos jogando uma parqueminha de sempre. Obrigado pelo apoio nessa série, mas chega aí na última, né? Fortalece o trampo, detona o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, não esquece e siga lá no Instagram também pra gente trocar aquela ideia marota. E outro detalhe, curte Futebol Mobile, confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal desse Futebol Mobile, o link na descrição. E tem bola rolando, manos, pra decisão, é hora de botar o pé na forma e não perder gol de bobeira e, claro, sair campeão. Mas quem começa no ataque é o Fortaleza, Romarinho cruzou, o Romero bate, Diego, bem na boa ali o Felipe Luiz já com a rasca. Esse é o Matheusinho, esticou ela pro mini-missil, tá marcada, a gente limpa a jogada na categoria do Marinho. Já meteu bola ali no Arrascaeta, só que é bom, time vai de pé em pé. Aí o BH pedindo, Arrascaeta tá com a bola, minha filha tá me atrapalhando aqui. Vamos lá pro jogo, João Gomes, capricha no Arrasca, no Gabi, aliás, dele pro Marinho, bate em cima da defesa. Aí o Gabigol, bola com a rascaeta, encosta o BH, vamos lá BH, botou na frente, chegou batendo o Fernando Miguel, defende a primeira. Tem bola à frente, João Gomes, ficou na saudade, olha o Lucas Crispim isolando. O Cida gritando, vamos Flamengo, o mando de campo é do Fortaleza, mas é claro, né, velho? É jogo único, talvez tenha metade a metade das torcidas. Bola ali no Henrique, já perdido, João Gomes, toma, vamos de contra-ataque, botou o BH pra correr aí o Gabi. Bruno Henrique disparando e perdendo do Tinga no corte essencial e providencial pra eles. Henrique tentou passar ali, Felipe Luiz antecipa, bola sobra com o Marinho, já perde também. A gente pressiona a saída de bola do Fortaleza, obriga eles a devolverem a bola. Marinho, botou o Gabi ali na frente, dá pra chutar no gol, que isso Gabi? Que isso Gabigol? Desafinamos geral, geral nessa batida. Vai Gabi, vai Gabi, escora no Arrasca, achou o Marinho, é agora a minimíssil. Acelerou, chegou ali em de fundo, olhou pra área, cruzamento no Arrascaeta. Defesa rasgando, Flamengo disputando, João Gomes pega mais uma. Aí dele pro Diego, gira bem, Arrascaeta. Viu o minimíssil, Marinho, vai pra cima deles, Marinho. Chega ali, o Mateuzinho deu opção, passou, não sei se eu toco, eu toco. Mateuzinho, bola na área, pro Arrascaeta. Outra cadeia, pesa no Fortaleza, afasta. Contra-ataque, hein? De olho ali, não, Rodrigo Caio. Deu o bote muito mal, chegou na frente, olha o gol do Fortaleza. É gol do Tricolor do Pissi. Eles empatam, eles empatam não, eles fazem 1x0 com o Silvio Romero. Agora vai ficar danado, a gente tá atrás do placar na decisão. Marinho pro Mateuzinho, tenta ganhar essa. Vamos lá time, chega junto. Arrascaeta também pressionando, o time vai ter que vir com uma pegada muito diferente disso. Pra tentar o empate aí no segundo tempo. Ainda temos jogo na primeira etapa e tem bola lançada. Santos sai de soco. Outra bola, Mateuzinho. Tirou mal, Mateuzinho também tá mal no jogo. Isolaram, é só tiro de meta. Já cobrado aí pelo Santos. Rodrigo Caio, pro Mateuzinho. Aí o Marinho, já viu Arrascaeta. Vamos tentar um toque mais pro meio aqui. Boa no Diego, toque de prima. Aí BH, o Gabi pediu, o Bruno Henrique tocou errado. O Diego completa bem. Opa, parou a jogada. Lança anterior, falta no Diego. Quem a gente bate? Só vamos com Arrasca na batida perfeita do Uruguai. Ô, golaçou! Gol do Flamengo. E Arrascaeta empata o jogo em cobrança sensacional de falta. O goleirão voa nela, mas pega como o pai. Bola lá na rede. Tá empatado a decisão. É, Felipe Luiz com o Bruno Henrique. Aí passou o Gabigol. A gente errou o passe. Caraca, mano. Volta de novo. O Mateuzinho dessa vez retoma a posse. Aí dele pro Gabi. Do Marinho pro Gabi. Bruno Henrique com ela. Esperamos ali o Felipe Luiz. Tá aparecendo mais o Arrascaeta. O Felipe Luiz mandou no corredor, cara. Ela mais pra frente. Dá o Diego aí já marcando. A gente tem que pressionar. Reta a finalzinha aí do primeiro tempo. Até agora a gente conseguiu tirar aí, mano. Um a zero. Que seria trágico se terminasse um a zero pra eles na primeira etapa. São dois minutos e já crescem, hein. Fortaleza troca. Passos ali no meio. Agora sim o Arrasca veio pra brigar. Davi Luiz ganha. Dele pro João. João Gomes. Já viu o Diego. Do Diego pro mini-missil. Vamos lá, Marinho. Toca o terror na velocidade. Tá com ele novamente. Voltou no João. Vai ter mais uma tentativa ali no Diego. Tá lá atrás da marcação. Um a um. Empate até agora. Vamos lá pro segundo tempo. Mas vamos fazer alterações. O Pedro jogou muito. Vocês estão ligados, né. Então vamos sacar o Marinho. Botar o Gabi ali. E vamos deixar o Pedro de centro avante. Gabi joga na direita. Já que ele bate com a esquerda. Dá pra cortar. E o Bruno Henrique, cara. Eu vou meter, cara. Eu acho que eu vou meter o Cavani, hein. Eu tô quase colocando o Cavani nesse time. Mas por enquanto não. Segunda etapa agora é o Pedro e o Gabi. Gol no time. Bruno Henrique também. E ele já vem tentando ali. Mas perdeu feio. Diego faz a falta para a jogada. Um minuto do segundo tempo. Divisão já chama pra conversa. Tenta acalmar os nervos. Todo mundo ansioso, né. Final de Copa do Brasil. Tem bola aí com o Romarinho. E ganhou fácil do Felipe Luiz. Chegou batendo. A batida que foi horrorosa. Graças a Deus, pai. Vamos melhorar a nossa saída de bola aqui com os zagueiros e os laterais. Mateuzinho com o Gabi. Agora solto na direita. Ele trabalha com a rasca dele para o BH. Tentou um dois com o Pedro. Bola agarrou no pé do BH. Vai dar o Luiz. Que toma ali com o Mateuzinho. Tá pedindo no meio o João. Diego também se apresenta. Flamengo mais ofensivo aí no início do segundo tempo. A rascaeta segurou. Esperou o Felipe Luiz. Tem dois na área. Ele bate de primeira no Pedro. É bom de cabeça. Essa bola aérea vai melhorar. Chutão do goleiro do Tricolor. Bola sobra com o Mengão. Bruno Henrique era à frente demais para o Pedro. Quer matar o Pedroca. Vai mais uma. Volta a marcação. Volta todo mundo. Vai Pedro. Bote certeiro. Aí o arrasca. Olhou o João Gomes. Do João para o Gabi. É hora de encarar a marcação. Boa Gabi. Bota na frente. Acelera essa jogada. Tem linha de fundo. Rolou na área para o Pedro. Caiu ali. A gente já tinha armado o chute de primeira. Pedro pressiona. Arrasca. Quase fica. Volta no Mateuzinho. É pressão rubro-negra. Olha o Gabi ali. Eu esperei o contato para a gente tentar sofrer um pênalti ali. Forçar um pênalti. Marcação foi precisa. Só na bola. Chutão. Rodrigo Caio. Opa. Rodrigo Caio. Davi Luiz Santos não quis nem brincadeira. Já isola lá na frente. Fortaleza pegando toda a segunda bola agora. A gente tem que melhorar isso. Davi Luiz voltando. Chegando. A frente aliás para marcar. Felipe Luiz desarma lateral para o Fortaleza. Nesse momento 62 minutos. Segue empatado. Tem bola aí no Felipe. João Gomes. Mais um corte. Só que dessa vez ele não pega a sobra. Voltou com o Fortaleza. Tentou ali. Arrasca a Eta. Pegou. E agora segura o Mengo. Segura o Flamengo. Opa. Opa. Seu juiz. O Pedro aí. O Pedro aí. Vai dar nada não, mano. Vem Fortaleza para o contra-ataque. O Marinho devolveu o presente. E o BH também. Devolve para o Fortaleza de graça. Vai, Diego. Passou o batido. Davi Luiz chegou ali. Olha o chute. Olha onde essa bola do Felipe passou, meu amigo. Passou. Rende a trave. Tudo ou nada para buscar essa vitória. Sai, Diego. Entra Cavani e Mateuzinho para a entrada do Cebolinha. É a estreia do Cavani. O Uruguai ali na nossa última partida da série. Pelo menos para ele jogar, né? Está contratado há muito tempo. Agora sim teve a chance. Aí o Gabi. Vai trazendo ela para o Arrascaeta. Flamengo municiado ali na frente. Cavani tocou nela a primeira vez. Já foi para girar e finalizar. Vai ser difícil para o Fortaleza sair aí com quatro atacantes. Bruno Henrique toma quase. Quase pega ali no rebote também. Filipe Luiz desarmando. Fortaleza não consegue sair. A gente pressiona a saída de bola de forma magnífica com quatro atacantes. Pedro desarmou ali. O Juizão deu a falta no grito, hein? No grito do zagueirão do Fortaleza. Aí o Cavani tomou mais uma. Tocou para o Gabi. Gabi gol. Essa não entra. Saída errada do Fortaleza. Eles não conseguem, mano. Parece que a inteligência artificial do jogo buga com quatro atacantes. Eles não conseguem acertar um passe. Vai bola no meio. E o Arrascaeta ganha. Pedro não. Esperou ela passar. Já era. Fortaleza se passar aí do meio também vai ter chance, né? Porque a gente está completamente exposto nesse momento. Só o João ali marcando. E o Everton Cebolinha de lateral. Pelo amor de Deus. Rodrigo Caio volta. Santos despacha. Aí é contigo, Pedro. Tentou aparar ela no BH. Deu ruim. Está com Fortaleza. João para ali na falta. Juizão dá vantagem. Cebolinha na bola. Uma, duas. Boa, Cebola. Está melhor que o Mateuzinho ali para marcar, hein? Bruno Henrique. Faz a falta. Mais uma alteração aí no Fortaleza. 79 minutos até agora. Empatado o jogo. Gabigol. Vai buscar essa jogada aqui, ó. Toca no Cebolinha dele para o Arrascaeta. Tem um Cavani. Vamos esperar mais alguém passar. É o Gabi. Vem o Gabi nela. Acelera aí, Gabigol. Vamos botar velocidade. Marca a ação do Tricolor. É forte com o Juninho Capixaba. Lateral já cobrado. Gabigol no Arrascaeta. Olhou o João. Tem certo espaço. Olhou o BH. Tocou para o Cavani. Era para bater de primeira. A marcação tirou no momento exato. Cebolinha vem brigando. Vai ficar com ela. Limpou o Cebola. Já viu ali a frente. Bola para o Pedro. Que passe para o Pedro. O goleirão do Fortaleza. Salvo. O Flamengo ficou a um passo de conquistar essa Copa. Fazer o segundo. Mas vem Fortaleza no contra-ataque. Felipe Luiz. Volta no Rodrigo Caio. Aí ele tem sangue congelado para sair tocando. Bola no Pedroca. Adiantou para o Cavani. Vamos, Gabi. Esconde não, Gabigol. Tem que aparecer. Três minutos de acréscimo. Falta ali. Vantagem para o Mengo. Olha o Pedro. Cavani. Trabalhando no Bruno Henrique. Vai encarar BH. Vai encarar BH. Botou na frente. Não tem ninguém na área. Chegou agora. Mas o Bruno Henrique espera o Felipe Luiz. Toca nele. Vem cruzamento para o Gabigol. Passou batido. João. Arrascaeta. Bruno Henrique. Arrascaeta. Errou o passe para o BH. Bola volta no goleirão. Chutão para frente. Acabou, hein? Vamos para a prorrogação, meu irmão. O empate segue na decisão. Acho que o segundo tempo nosso foi bem melhor que o primeiro. E a gente jogando melhor que o Fortaleza. Vamos agora na prorrogação que já está rolando. É tudo ou nada para a gente. Felipe Luiz. Seguimos aí com os quatro atacantes. Ih, cara. Olha o Gabi. Ah, está impedido. Está muito impedido. Fortaleza já bate o impedimento lá na frente. Aí Felipe Luiz. Rodrigo Caio. Flamengo ganhando todas agora. Vai, Gabi. Aparece ali. Vem comigo, Pedro. Dominou essa. Já viu o Cavani. Tocou na moral para o Cavani. A perna não era boa, né? Só pode. A gente isolou essa. Segurei um pouquinho, mas a barra encheu. Mais um chutão. Pedro no alto é o terror dos adversários. Ele ganha mais uma, cara. Vem, Bruno Henrique. Vai, Bruno. Vamos, Arrasca. Aparece o Gabi. Já tem o Cavani. Ele preferiu voltar no Arrasca aí com o BH. Tocou no Pedro. Vai bater. Bateu em cima. Ih, o BH deixou o Cavani na boa. Cruzamento é para o Gabigol. Que passe foi esse? Não saiu certo. A gente não está caprichando no momento exato, né? O principal que é a finalização. O último passe para o gol. Vai o Flamengo. Mais um lance ainda na prorrogação do primeiro tempo. Que chicada é essa para o Gabigol? Segura o Gabi. Botou o gás ali no finalzinho. Ganhou. Chegou na linha de fundo. Gabi, Gabi, Gabi. Rolou para o Cavani. Agora Cavani. Ah, eu paro. Eu estou segurando para bater colocado. Ele isolou. Bateu colocado. Mas por cima do gol. Para, mano. Que jogada a gente fez. E perdemos esse gol escancarado na nossa frente. O Fortaleza não quer saber de nada, né? Vem lá para o contra-ataque. Vai fazer. Santos defende. Vamos aí, mano. Para o segundo tempo da prorrogação. O primeiro já era. Gabigol fez uma jogadaça. O Cavani perdeu. Segundo tempo, hein? Bola rolando. Vamos lá, Flamengo. Dona Henrique. Volta aí no Felipe Luiz. Vamos sair na categoria. O time criou bem aí no primeiro tempo. A gente tem tudo para fazer o gol. Tem que ter capricho, né, velho? Só um pouquinho mais de carinho com essa bola. Que essa rede vai ser balançada. Fortaleza pressionando. Cebolinha volta. Davi Luiz, João Gomes. Todo mundo marcando. Mas aí já a perna pesando, né? Passa errado do João na canela do Davi Luiz. Está impedido. Está impedido. Cara, não estava. Não estava. Não estava. E ele deu pênalti do Davi Luiz. Eu tive que fazer. Eu tive que fazer, mano. Para evitar o gol. Eu fiz, ó. Ele ia chegar sem goleiro. E ele está saindo de marca. O cara que tem a cara do Lewandowski e o Henriquez. Quem vem para a batida é o Michael. Vamos lá, Santos. Vai que é tua, Santos. Vai que é tua. Santos. Defendeu. Defendeu. Santos defende. O pênalti pega e salva o Flamengo. Segue a prorrogação. Bruno Henrique. Vamos lá, Mengão. O jogador volta lesionado. Eles estão, então, praticamente com um a menos. Vai, Flamengo. Não tem mais alteração para ninguém. Bola para o Cavani. Limpou o Cavani. Agora caiu. Pediu o pênalti. Juizão não está dando. É só escanteio para o Flamengo. E vamos mudar essa abraçadeira de Capitão Casa. A gente conquiste, né? Vou dar a abraçadeira para o Arrascaeta dessa vez. E não para o Gabi, como a gente tinha dado. E o Felipe Luiz perdeu ela também. Se a gente ganhar, é claro, né? Bola do BH para o Arrascaeta. Bateu com desvio. O que ele está dando? Ele deu impedimento, mano. A bola foi chutada ali. Ele deu impedimento que voltou. Deve ser com o Gabi Gol. Vai lá o Gabi, ó. Brigou, ganhou. Arrascaeta acelerou. Vai sair na cara do goleiro. A marcação do Fortaleza agora está extremamente arrepiada ali com o nosso ataque. Mas eles recuaram bastante e estão dando conta. Vai, Felipe Luiz. Brigou, tomou o drible. Vai, bola é para o Fortaleza. Davi Luiz sai no combate. Ele já tem cartão amarelo, se eu não me engano, hein? 28 minutos 29 agora. Vai terminando o jogo. Vamos até os 30, né? Juizão aparentemente ali não deu acréscimo. E não vai dar mesmo. Tem mais uma bola para o Fortaleza. É na pressão. Cebolinha ganha. Vamos tentar acionar o Bruno Henrique. Acabou. Fim de papo. A gente teve a bola com o Cavani e não fizemos. Mas o Santos também pegou um pênalti do Fortaleza. É tudo ou nada para a gente garantir a vaga para a próxima Libertadores. E quem sabe essa série um dia continuar. Ela pode sim. Vamos para os pênaltis. A gente vai com Pedro, BH, Gabi, Arrascaeta e Cavani para fechar. E é o Silvio Romero, o cara que perdeu o pênalti na prorrogação. Vem batendo na trave. Ele perde o pênalti. Vamos lá, Pedroca. Para fazer uma zero para o Flamengo. Boa, Pedro. Vai demais. O cara ali vai ter uma noite estilo Benedetto, né? Perdeu dois pênaltis. Vitinho. Isolou. O Fortaleza perde o segundo. O Flamengo pode abrir dois em vantagem aí. Bruno Henrique. O goleiro toca nela e explode no travessão. O Fortaleza está na briga. Terceiro pênalti. Romarinho. Foi para a bola. O Santos tocou. A bola bateu na trave, hein? É gol não, mano. Não é gol. Só sei disso. Gabigol para bater a terceira para o Mengo. Desloca o goleiro. O Flamengo 2 a 0. Se pegar agora e fizer o próximo, já era. Robson na bola. Ele converte o primeiro do tricolor do Psy. 2 a 1. Vamos com a Rascaeta. Dê a Rascaeta na batida. É campeão Flamengo. Conquistamos a Copa do Brasil. Vida a Copa do Brasil nessa série. Conquistamos uma Libertadores. Conquistamos um Brasileiro. E conquistamos um Mundial de Clubs. Essa série está eternizada aqui no canal. E aí, o Arrascaeta levantando o troféu. Cara, muito obrigado por assistirem essa série desde o início até aqui. Ou você que chegou na reta final. Fiquem ligados que em breve a gente começa uma outra série, um outro PES. Assim como a gente está fazendo lá com o Atlético Mineiro. Cara, aqui, mano, a gente sempre tenta trazer jogos diferenciados do PES. Atualizados para ter aquela atmosfera diferente. Infelizmente, a Konami ainda não lançou a Master para o eFootball 2022. Que vai ser o 2023, né? Só no meio do ano que vem. Tamo junto. E até mais, mano. Obrigado por assistirem.